Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepal Pena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Cuba continua empenhada em apoiar a saúde em Timor-Leste. O apoio inclui a realização de mais de 13,6 milhões de consultas por médicos cubanos no país. A dimensão do apoio da Brigada Médica Cubana é visível através dos números. Desde 2016 e até outubro último, os médicos cubanos que passaram por Timor-Leste realizaram mais de 13,6 milhões de consultas em todo o país. Em alguns casos, são mesmos os únicos especialistas a trabalhar em Timor-Leste. Só nos primeiros 10 meses deste ano foram dadas mais de 240 mil consultas por médicos cubanos. Ao longo dos últimos quase 20 anos, realizaram mais de 134 mil cirurgias e apoiaram mais de 25 mil nascimentos. Destes, mais de 9 mil foram cesarianas. Paralelamente, Cuba apoia na formação de 1.083 médicos timorenses. Este número supera o compromisso feito no passado pelo antigo líder cubano Fidel Castro. A nível internacional, o impacto da BMC é ainda maior, com o país a enviar 450 mil profissionais para 160 países. Estima-se que protestaram cuidados de saúde a mais de 2 mil milhões de pessoas, com 14 milhões de intervenções cirúrgicas. Segundo Dias Pérez, os dados oficiais estimam que o trabalho dos médicos cubanos tenha ajudado a salvar 8,7 milhões de vidas. Este trabalho, notou o diplomata, foi significativo, sobretudo durante a pandemia da Covid-19. Neste período, o país enviou 57 brigadas do contizente Henry Reve para 41 países na Europa, Ásia, África e na América Latina. Recorde-se que a cooperação médica com o Timor-Leste nasceu de um encontro em 2003 a marrazem da chimeira dos movimentos dos não-alinhados entre Fidel Castro, o então presidente Xanana Guzmão e José Ramos Horta. Lula da Silva decidirá a candidatura à presidência do Brasil entre fevereiro e março. O ex-chefe de Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, garantiu que quer voltar a ser candidato a presidente, mas acrescentou que só tomará uma decisão entre fevereiro e março por haver muito para definir. Lula da Silva recuperou os seus direitos políticos este ano, depois de o Supremo Tribunal Federal ter anulado as duas condenações por corrupção. Recorde-se que passou 580 dias na prisão. Favorito nas sondagens para as eleições em 2022, o líder do Partido dos Trabalhadores disse que não tomaria uma decisão final sobre a sua candidatura até o início do próximo ano. Lula da Silva garantiu, contudo, estar pronto para ficar cara a cara com Zair Bolsonaro num clima de polarização política na primeira economia sul-americana. Neste viazem pela Europa, o ex-presidente brasileiro atacou Zair Bolsonaro, criticando a sua gestão da pandemia e os incêndios na Amazônia. Descreveu o atual presidente do Brasil como uma pessoa que não pensa em nada. Lula da Silva poderá candidatar-se a um terceiro mandato após a retirada, em março, das condenações por corrupção. Em Portugal, o aumento do preço dos combustíveis, dos adubos ou das rações está a causar problemas à lavoura do campo branco no distrito de Beja. Muitos agricultores admitem que a situação está a tornar-se insustentável. O aumento do preço do gás óleo verde, dos adubos ou das rações animais está a causar enormes problemas à lavoura do campo branco no distrito de Beja, com muitos agricultores a admitirem que a situação está a tornar-se insustentável. Os custos dos fatores de produção ligados à atividade agrícola têm disparado nos últimos meses. Há aumentos na ordem dos 200%, uma situação que leva os produtores a temer pelo seu próprio futuro. Há aumentos na ordem dos 215% em alguns adubos, outros 250%. Estamos a falar em aumentos portais na alimentação do gado, nomeadamente na farinha, 35% a 40%. Estamos a falar no aumento do gás óleo agrícola, na ordem dos 65%. E estamos a falar na manutenção, não se sabe como, do produto final, do valor do produto final ao consumidor. Que reflexo é que isto está a ter ou pode vir a ter na atividade? Na atividade, a médio prazo, ou fechamos todos, ou o produto na prateleira do supermercado terá de subir substancialmente. Já há muito tempo que o aumento dos fatores de produção é muito superior, ou o aumento, por exemplo, da venda dos animais, para quem é tempo quária, dos cereais, para quem é produtor de cereais, ou de outro produto da agricultura. Portanto, mas agora, nestes últimos meses, tem sido uma coisa que deixa-nos praticamente sem margem e acredito que muita gente irá desistir se as coisas continuarem assim. O futuro do setor agrícola no Campo Branco, que abrange os conselhos alentejanos de Aljustrel, Almodóvar, Castro Verde, Mérculo e Ourique, não se afigura nada risonho, um quadro que é gravado pelo prolongado período de seca que afeta a região. É uma situação muito grave, que se vem juntar às já difíceis condições que temos aqui no Sequeiro e no Extensivo, portanto, a altura do Sequeiro e do Coelho Extensivo, em que os problemas se vêm agravando por ano, nomeadamente devido às cheques que nos estão atingindo, e que parece que vão continuar. A situação já era grave com as crises da vida a seca, agora com este aumento substancial dos fatores de produção, torna o breve trecho inviável à nossa atividade. Esta realidade leva a que seja pedida a intervenção do Estado e da própria União Europeia, tendo em vista a resolução do problema. Até agora não tem vista, enfim, não tem sido essa sensibilidade, mas estou convencido que isso se vai alterar e que possivelmente o Governo terá que tomar uma atitude a nível da Europa, portanto, a própria União Europeia traz uma medida para poder salvar a agricultura europeia. Em tempo de sementeira, são muitas as incertezas na agricultura do Campo Branco. Mais de uma centena de produtores de leite de Portugal reivindicou a subida do preço pago à produção do leite. Avisaram que estão no fim da linha e que é imoral pagar 30 cêntimos o litro. Mais de uma centena de produtores de leite reivindicaram hoje a subida urgente do preço pago à produção, alertando que estão no fim da linha e que é imoral pagar 30 cêntimos o litro. Chegámos a um ponto que não dá mais. Estamos no limite, isto é o fim da linha. O custo do litro de leite pago ao produtor em outubro em Portugal foi de 30 cêntimos, enquanto que a média da União Europeia é 38, um preço que os produtores de leite exigem já este mês de novembro, sob pena de terem de fechar dezenas de vacarias do setor leiteiro em Portugal. Tem que subir o preço do leite. Já em 2022? Já amanhã. A manter assim as coisas mais de dois meses, muitas empresas produtores de leite fecham e vai muita gente atrás, porque as pessoas começam a não ter dinheiro para pagar os fornecedores, depois os fornecedores também não têm dinheiro para pagar os outros e é uma bola de neve. Dado o aumento de tudo, de matérias-primas, a eletricidade, acho que seria justo aumentarem-nos o preço do leite, visto que somos do país da Europa mais mal pago em relação ao leite. Como é que um litro de leite pode custar menos do que um café? Nós bebemos três cafés, quatro cafés por dia. Um litro de leite custa menos do que um café, é impossível. Ninguém sonha os custos de produção que tem o leite. Os produtores criticam ainda o que chamam de indiferença da Ministra da Agricultura. Eu acho que a Ministra da Agricultura demonstrou ao longo do seu percurso que nunca deu importância a um setor tão vital, principalmente para a região, principalmente para estas pessoas. Porquê? Porque as políticas agrícolas do país é que definem se realmente esta atividade é ou não é rentável. as ajudas que houveram, os projetos que ficaram na gaveta, a indefinição que existe a nível de projetos, a nível de futuro. Portanto, tudo isso complica-nos e muito. A agros não faz nada por nós. Aliás, não só a agros, quem devia fazer por nós era a Ministra da Agricultura, que eu acho que aqui ninguém deve acontecer. Ninguém vê, ninguém sabe dela. Não faz nada por nós, não faz nada pela agricultura, não faz nada neste momento específico pelo leite. Os produtores de leite entregaram uma carta aberta aos responsáveis da cooperativa Agros, em que recordam que há mais de duas décadas que o pagamento ao produtor não é atualizado e que, portanto, não acompanha o aumento dos custos, no que classificam de escandaloso. A coordenadora do Bloco da Esquerda de Portugal criticou o governo por não ter mudado as regras do jogo para que os salários sejam dignos. Considerou, por isso, normal que as pessoas saiam à rua para protestar. Há um desalento que se compreende de quem trabalha em Portugal e não sente um horizonte de recuperação. Entre 2015 e 2019, aqueles cortes que a Troika tinha feito nos salários e nas pensões, aqueles trocortes diretos, acabaram. Mas, na verdade, como não se alteraram as regras do trabalho, depois de, enfim, repor o que tinha sido cortado, na verdade, tanta gente continua a ganhar menos agora do que ganhava antes da Troika. E foi sempre perdendo o poder de compra nestes anos. E esse desalento é o desalento de um país de salários baixos demais, com gente que trabalha tanto, que em Portugal trabalha-se tantas horas por tão pouco salário. Quando as pessoas saem à rua, o que estão a fazer é seguramente a lutar pelos seus direitos, mas a puxar pelo país. O que estão a dizer é que não haverá uma economia de futuro, não haverá uma democracia forte com salários de miséria. E esta luta por salários dignos, por salários dignos, por perspectivas de progressão nos seus salários, para que os filhos não vivam pior do que os pais, essa é a luta, que eu acho que é uma luta do país. E é normal que as pessoas saiam à rua para fazer essa exigência. A exigência é de quem não desiste de Portugal. Seguramente é a mostra adultos, contentamente, por não terem sido dados os passos necessários para recuperar salários. E está ao nosso alcance. Ou seja, Portugal pode fazer muito melhor. Não há nenhuma razão, nenhuma razão, para não se repor o pagamento das horas extra, para não se repor as compensações por despedimento, para não combater a precariedade de uma forma decidida. Não há nenhuma razão para não respeitar os trabalhadores por turnos, para não combater o outsourcing. Está nas mãos do poder político em Portugal a alterar as regras do jogo para que os salários sejam dignos e o governo não quis fazer até agora. E é normal que as pessoas saiam e saiam para protestar, saiam para exigir futuro, futuro para si, futuro para o país. O secretário-geral do PCP de Portugal defendeu que o caminho para combater a pandemia é acelerar a vacinação e reforçar o SNS. Zerónimo de Souza manifestou reservas com a ideia de voltar atrás com medidas de confinamento. Da parte do PCP, nós consideramos que deve haver aqui um sentido de medida, que a melhor experiência que tivemos foi a aplicação das vacinas, desculpe, das vacinas, este o caminho, continuar a aprofundar essa garantia que resultou bem e, naturalmente, resistimos, temos profundas reservas em relação ao confinamento, voltar para trás, quando, como digo, é preciso servir os serviços públicos, melhorarem significativamente, acelerar o processo das vacinas e permitir que a liberdade se mantenha com todas as medidas, naturalmente, de proteção que cada um de nós tem que tomar. Mas, insisto, o caminho é vacinação mais rápida, não só para os mais velhos, portanto, também para os mais jovens, tomar medidas de reforço do SNS que deem resposta aos programas que aí estão colocados e, digamos, cada um de nós, com sentido de responsabilidade, tomar as medidas de proteção que entendemos necessárias. Este é o objetivo, creio que, por aqui vamos lá, não são com medidas desgarradas, muitas vezes incompreensíveis, de confinamento. O secretário-geral do PCP de Portugal acusou o governo de teimosia e de não ter cedido nas negociações orçamentais. Considerou que o Executivo devia olhar para a manifestação da CGTP. A secretária-geral da CGTP de Portugal acusou o governo de passar ao lado das grandes questões laborais e de dar a mão ao patronato. Acusou também o governo de permitir a política de salários baixos e o crescimento da precariedade. As iniciativas legislativas do governo PS, em matéria laboral, com a denominada Agenda do Trabalho Digno ou as regras do teletrabalho, passam ao lado das questões fundamentais. Deixam as normas gravosas da legislação laboral a pressionar e triturar os direitos dos trabalhadores. O governo PS dá assim a mão ao patronato que quer ver os salários estagnados com a recusa da revogação da caducidade ou a não reintrodução do princípio do tratamento mais favorável na contratação coletiva. A nossa luta e a ação de denúncia conduziu a suspensões da caducidade ao reconhecimento generalizado que esta norma é um entrava à negociação, mas as opções do PS, convergindo com a PSD e CDS e os seus associados do Chega e da Iniciativa Liberal, e os seus compromissos com o grande patronato, têm inviabilizado a revogação da caducidade da contratação coletiva. O governo PS, por opção, passou ao lado das questões, das grandes questões laborais que são determinantes na nossa vida e recusa-se a repor os direitos roubados pelo PSD e CDS, como é o caso do pagamento do trabalho extraordinário e descanso compensatório ou as indenizações por despedimento. Uma resposta adiada não só nas questões laborais, mas que se alarga a outras esferas essenciais para a garantia dos direitos dos trabalhadores e para o desenvolvimento do país. O presidente moçambicano disse na Correia do Sul que estão a ser estudados os momentos certos para a retoma dos trabalhos do Projeto de Gás Natural em Palma, Cabo Delgado. Recorde-se que os mesmos foram suspensos em março deste ano por causa de ataques armados. Há prazo nos partilhar que nos últimos tempos temos estado a registrar avanços assinaláveis no combate a ações terroristas. Este quadro encoraja os investidores dos projetos de gás da área 1 da Bacia do Ruvuma, liderados pela Total Energy, a equacionar a retoma dos seus investimentos, ora interrompidos devido à preocupação de segurança. Continuaremos a manter a interação com as concessionárias para juntos avaliarmos e determinarmos os momentos certos para a retoma das atividades da área 1, tendo como preocupação primária a proteção de vidas humanas nas comunidades e dos investimentos. O ministro da Educação brasileiro negou qualquer interferência do governo na elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio no país. Este teste é utilizado para a entrada de alunos no ensino superior após acusações de censura. O governo presidido por Uzair Bolsonaro tem sido acusado de censurar temas do Exame Nacional do Ensino Médio por funcionários do Ministério da Educação. Nesse sentido, 37 funcionários do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais pediram demissão na semana passada. Nesta segunda-feira, Bolsonaro causou polêmica ao afirmar que as questões do Exame Nacional do Ensino Médio começaram a assemelhar-se ao governo. Já no domingo, numa reportagem exibida pelo programa fantástico da TV Globo, alguns dos funcionários demissionários relataram haver censura por parte do governo. Além da censura, os funcionários denunciaram também o que classificaram como uma pressão insuportável e assédio moral dentro do INEP. Um deles revelou ainda que um dos seus superiores tinha pedido a retirada de mais de 20 questões da primeira versão do exame. O enunciado da prova contém, ao tudo, 180 perguntas de várias disciplinas. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma avaliação multidisciplinar usada em processos de seleção de estudantes que pretendem entrar em universidades públicas e privadas do Brasil. O processo de avaliação é igualmente aceito por instituições de ensino superior de Portugal, como Universidade de Coimbra. Este ano, mais de 3 milhões de alunos estão inscritos no teste do ENEM, previsto para os dias 21 e 28 de novembro. O comandante das Forças Terrestres do Exército de Portugal disse aos militares regressados da República Centro-Africana que não pode ser a sombra negra da conduta censurável de alguns. Não é, nem pode a sombra negra da conduta incorreta, errada e censurável a todos os níveis de alguns, muito poucos, que será certamente punida judicialmente e que a todos nós envergonha, que vos ponha a olhar para o chão. Não. Vós cumpristes bem a vossa missão, com comportamento íntegro e diligente, respeitador das populações e das suas dificuldades. E é com honra, ainda que sem vaidade, que devem ostentar os símbolos, distinções e experiências que esta missão vos conferiu. Aos vossos comandantes, agradeço o terem vindo todos. Queremos, com saúde e sem problemas de maior. É o obrigado do vosso comandante. E às vossas famílias, que vos esperam ansiosas, e a quem agradecemos por tudo, em que vos apoiaram inequivocamente, ao longo deste largo período, de longe, mas com o perto do coração e o apoio incondicional, podem também estar orgulhosas do vosso esforço e dos vossos feitos. Em Portugal, os tuk-tuk e os autocarros panorâmicos regressaram às ruas do Porto, carregados de turistas, como em tempos pré-pandêmicos. Mas as obras que editaram os encerramentos da Ponte Luís I e da Rua dos Clérigos, prejudicam negócios. Os tuk-tuk e autocarros turísticos panorâmicos, ou ainda bicicletas alugadas, voltaram às ruas do Porto, carregados de turistas, quase como em tempos pré-Covid-19. As obras do metro e o encerramento da Ponte Dom Luís I ainda prejudicam, contudo, os negócios. Está a melhorar, não é? Desde junho, que nós retomamos a atividade, porque entretanto tivemos que ter outras profissões. Penso que está a melhorar, claro, só que no Porto é complicado, porque as ruas são estreitas e temos poucas opções para fugir ao trânsito, e com pontes fechadas, ruas fechadas, rua dos clérigos fechada, é complicado para nós trabalharmos, muito complicado. Andar de bicicleta faz parte do cotidiano de muitos países europeus e o regresso de turistas fez também aumentar o seu aluguer. Nós queremos ir ao pão, ao pão, ao pão, e é mais fácil com bicicleta. Nós queremos viajar lentamente e ver um pouco as bicicletas, então nós escolhemos bicicletas. Nós usamos bicicletas todo o tempo em casa, então é uma boa forma de explorar a cidade, nós pensamos. As obras e o trânsito fizeram também aumentar o número de portugueses a recorrer ao aluguer de bicicletas. Aqui a pandemia, a coisa boa que trouxe para o meu negócio foi que os portugueses também despertaram um pouco para as bicicletas e as bicicletas acabaram até por ser um pretexto para poderem dar um passeio sem serem incomodados pelas autoridades. E por isso, digamos que até em termos de clientela portuguesa, de pessoas que vivem aqui na cidade, foi se calhar o nosso melhor ano de sempre. Os autocarros panorâmicos começam também a viajar carregados de turistas. Mas o setor está ainda a recuperar lentamente da crise pandémica. Temos assistido a um crescendo e evolução, obviamente, procurando chegar aos tais níveis de referência de 2019. Posso dizer que na altura do verão atingimos à volta de 50% dos valores de 2019, parece-nos francamente bom e motivador. E neste momento estamos praticamente só com uma quebra de 30% a 40% e, portanto, vamos tentando acompanhar isto de perto e, obviamente, tomando as medidas que sejam necessárias. Mas em termos de frequência, quero testemunhar que estamos com a frequência exatamente igual à 2019. Os negócios de transportes turísticos da cidade do Porto começam a voltar aos níveis pré-pandemia. As obras e o trânsito que invadiram, entretanto, a cidade parecem favorecer as alternativas não motorizadas para o transporte de turistas. Foram-se informações da área nesta edição. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto